Chegou o dia esperado por todo mundo, enfim, o Federal Reserve provavelmente cortará a taxa de juros no dia de hoje. Então, há uma expectativa muito grande de 0,5 BPS de corte de taxa de juros nos Estados Unidos e um aumento de taxa de juros aqui no Brasil, já que os dados aqui brasileiros não são dados muito positivos e aí poderia ter um aumento de 0,25, podendo ser até 0,5 também de aumento na taxa Selic. É claro que a maior projeção está em 0,25. Com isso, a taxa Selic sairia de 10,5 para 10,75 pontos percentuais. É nisso que a gente acredita, mesmo tendo um cenário positivo lá fora. Já nos Estados Unidos, com uma economia um pouco mais forte agora no momento, é esperado um corte de 0,5 ou 0,25. Mais de 69% apostam em uma queda de 0,5 BPS. É claro que ainda temos uma porcentagem bem relevante acreditando em uma queda de 0,25, mas acreditamos que será uma queda aproximadamente de 0,5 BPS. Os mercados de risco estão ansiosos também para essa possível queda na taxa de juros dos Estados Unidos. O Bitcoin vem variando um pouco desde então, assim como outros ativos de renda variável. É claro que vale a pena a gente ficar observando. A reunião do Fonk está prevista para as 15 horas, horário de Brasília. Já a reunião do Banco Central Brasileiro divulgará a nova taxa de juros no Brasil no período da noite. Depois das 6 horas, 7 horas da noite, acreditamos que é mais ou menos este horário. A reunião do Fonk está prevista para as 15 horas, horário de Brasília. A reunião do Fonk está prevista para as 15 horas, horário de Brasília. A reunião do Fonk está prevista para as 15 horas, horário de Brasília.